Vamos direto para as ruas de Três Lagoas com a repórter Dayana Oliveira, que traz mais informações aí da Covid-19. Bom dia, Day. Olá novamente, Israel. Olha só, nós tivemos 31 novos casos da Covid-19 registrados ontem aqui em Três Lagoas. Mas tivemos mais um óbito, nós estamos um pouco mais com otimistas em relação a essa queda de casos que o município tem registrado diariamente. Mas ainda é muito preocupante e também mais triste ainda ter que noticiar mortes todos os dias, nem que seja uma, porque nós falamos em vidas. Então, o município, além desses 31 novos casos, teve este óbito de um homem de 44 anos com obesidade ontem aqui em Três Lagoas. Nós já temos aí 475 mortes em razão da Covid-19 desde o início da pandemia e 18.593 casos já registrados aqui no município. Até o fechamento do boletim de ontem, nós tínhamos 54 pessoas hospitalizadas e dessas, 46 positivadas para a Covid-19. Nós tivemos também sete pessoas em observação até o fechamento do último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Nenhuma pessoa aguardando leito de UTI no pronto-socorro do Hospital Auxiliadora. E os leitos, nós estávamos ontem com 21 leitos da rede pública, leitos de UTI ocupados dos 30 disponíveis. Operaram aí com a taxa de ocupação em 70%. Já os leitos de enfermaria também da rede pública de saúde, nós tínhamos ontem até o fechamento do boletim, 21 leitos ocupados dos 47 disponíveis. Então, eles operavam aí com 44,72% da sua ocupação. E os leitos privados, ontem nós tínhamos sete ocupados dos 12 leitos privados disponíveis. Operaram aí com 58,3% da sua ocupação. E os leitos de enfermaria da rede privada de saúde, nós estávamos com 5 ocupados dos 10 disponíveis. Então, 50% da taxa de ocupação, eles operaram ontem aqui em Três Lagoas. Agora, vamos atualizar a população a respeito da vacinação. Nós sabemos que no fim de semana, eu falei ontem pela manhã aqui, foi uma vacinação mais otimista, né? Estamos mais otimistas porque deu uma celeridade maior com o avanço da área aqui em Três Lagoas. Para pessoas com 33 anos ou mais, que inclusive seguem sendo vacinadas aqui na cidade, podem procurar uma das unidades públicas de saúde aqui dos bairros. Não recebemos mais nenhuma remessa, né? Desde o último fim de semana. Portanto, seguimos com as 80.166 doses recebidas. E dessas, atualizando aí de acordo com o vacinômetro, o município aplicou 76.380 doses imunizantes da Covid-19. Portanto, temos um saldo aqui em Três Lagoas de doses a serem aplicadas de 3.786 que estão disponíveis na rede de saúde pública e também ali na central de imunização. Nós temos aí 52.374 pessoas que receberam apenas a primeira dose, 18.155 que foram imunizadas com a segunda dose contra a Covid-19. Pessoas que receberam a dose única, que é a vacina Janssen, que vem para o município também, 5.851. Nós temos 47,23% da população vacinada. Lembrando que este dado são de pessoas que receberam apenas a primeira dose. Temos aí 19,47% da população imunizada. Agora, um dado novo que o município tem trazido é que esse dado, essa taxa de imunização, é em relação à população de Três Lagoas, mais de 123 mil habitantes. E agora, no vacinômetro, ele traz também a porcentagem em relação à meta vacinável aqui em Três Lagoas, que são pessoas de 15 anos ou mais. Isso de acordo com a meta. Então, seguindo a meta aqui em Três Lagoas, essa meta vacinável é da população de 95.833 pessoas. Então, baseada nessa meta vacinável, o município tem 60,76% dessa população que precisa receber a vacina neste primeiro momento, já vacinada. Ou seja, que recebeu a primeira dose. E nós temos aí 25,5% da população imunizada. Eu vou repetir mais uma vez, para ficar muito claro, esse dado é baseado na meta que a população, neste primeiro momento, precisa receber a vacina imunizante contra a Covid-19. Porém, analisando toda a população, os habitantes aqui de Três Lagoas, os mais de 123 mil habitantes, nós temos aí 19,47% da população imunizada que receberam as duas doses. Eu volto com vocês, Rael. Então, vamos lá.